Fala rapaziada, beleza? Hoje tô aqui pra trazer pra vocês a resenha de um perfumão, dos perfumes que eu mais gostei de conhecer no ano 2024, que é o Sharaf The Club de Zimaya. Se você quer saber mais sobre essa fragrância, principais nuances, performance, ocasiões de uso, custo-benefício e semelhança com outro perfume importado bem mais caro, fica aí até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanha também nas redes sociais através do arroba cheiro tóxico. E é isso aí, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico, onde eu falo sobre perfumaria nacional, perfumes importados, perfumes contratipos e perfumaria árabe. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, perfumes árabes. Deixa eu começar mostrando pra vocês a apresentação completa da caixa do Sharaf The Club de Zimaya. Aqui atrás algumas informações. E o mais legal, galera, olha como essa caixa abre. Deixa eu até colocar o perfume aqui dentro pra mostrar pra vocês como é a experiência que vocês terão aí recebendo esse perfume em casa, caso comprem. Olha só. Uou! É assim que a fragrância se apresenta. Muito bonito. Cara, a perfumaria árabe é demais. Sem apresentação, em qualidade de matérias-primas. Esse é o frasco, remete a uma pegada de garrafa, de bebida alcoólica. E aqui em cima, temos esse detalhe na tampa. Gostei demais. A apresentação é tão boa quanto o cheiro da fragrância. E já reparem aí no borrifador. Bom demais. Bom. Como isso é bom. Como é gostoso. E já adiando pra vocês. Quem curte a vibe do Rassivar, quem curte a vibe do Aventus, quem curte perfumes do Bond do Abacaxi, vai amar esse perfume. Ele tem um frutado muito gostoso. Um frutado cítrico. Um frutado suculento, refrescante, vibrante, enérgico. Um frutado potente. Com a mistura de abacaxi, bergamota, maçã verde e um toque floral também. Olha, não tem palavras pra descrever o quanto esse frutado é gostoso. Quem gosta de perfumes cítricos, vai amar. Quem gosta de perfumes levemente adocicados, um pouco mais azedinhos, vai amar. Porque a maçã verde traz esse toque um pouco mais azedinho. Levemente adocicado. Bom demais. Confortável, potente, chamativo. E esse toque floral branco, esse toque floral luminoso, confortável, bom demais. E esse é um dos principais diferenciais desse perfume. Ele tem um toque de flor de laranjeira, galera. Sensacional, absurdo, delicioso. E assim, geralmente, é difícil que a flor de laranjeira tome esse protagonismo tão grande numa fragrância. Aqui, pelo menos nessa primeira hora, você vai sentir com mais evidência os citrinos. O abacaxi, a bergamota. Principalmente o abacaxi e a bergamota com a maçã um pouco ali de segundo plano. Mas, da segunda hora em diante, essa nota de flor de laranjeira aparece com mais evidência. Deliciosa, confortável. Eu diria que até cremosa, aveludada. Traz uma sensação de conforto, de aconchego incrível pra esse perfume. Pra mim, a flor de laranjeira é o grande diferencial desse perfume. Que segue ali no bonde, que segue a vibe desses dois que eu citei. Aventus e Rassivar. Sendo que eu já aponto pra vocês que eu sinto aqui um perfume menos terroso do que o Rassivar, por exemplo. E menos esfumaçado do que o Aventus. Então, ele fica nesse meio termo entre os dois. Por isso que eu citei os dois perfumes pra fazer referência aqui ao Sharaf The Club. Sensacional. Bom demais. E temos aqui também, da terceira hora em diante, vai aparecer com mais evidência, notas amadeiradas. Temos uma pegada de vitoeiro, de musgo de carvalho. E um toque de âmbar cinzento, que deixa o perfume levemente adocicado, sutilmente esfumaçado. Musgo de carvalho também traz essa faceta um pouco mais terrosa. E alguns aspectos até um pouco mais animálicos, essa mistura de musgo de carvalho e de âmbar cinzento. Só que não chega a ser tão intensa. É um amadeirado que eu diria que fica ali entre o confortável e o amadeirado bem expressivo. Também não é aquele amadeirado totalmente linear, não é aquele amadeirado sem graça. Mas também não é muito agressivo. É um amadeirado meio termo. Um pouco terroso, um pouco esfumaçado, levemente adocicado. E ele ainda conta com o conforto dessa nota de flor de laranjeira por um bom tempo. Direito até as notas finais. Só que ela vai ficando cada vez mais suave. O perfume vai ficando mais suave ali da quarta hora em diante. Agora vamos falar sobre ocasiões de uso, que eu considero outro ponto positivo dessa fragrância. É um perfume extremamente versátil. Cem por cento versátil. Você consegue usar durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Consegue usar no trabalho, na faculdade, na igreja, no encontro romântico, na academia. Consegue usar no frio, no calor. Tudo. Esse perfume se enquadra bem para tudo. Porém, ele tem uma vibe um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais sóbria, mais formal, mais elegante. Não acho um perfume tão jovial, tão moderninho. Sabe aquele perfume adolescente, juvenil? Não é o que eu sinto aqui. Então, eu acho que se você tem ali dos seus 25, 30 anos em diante, combina mais. Eu estou investindo em uma pegada um pouco mais formal aqui. Entre um esporte fino e um formal, porque eu estou de camiseta básica. Porém, eu acho que ele também, eu poderia estar muito bem utilizando só a camiseta branca. E que ele casaria perfeitamente bem. Ele vai atender do casual ao formal. Só que com um pezinho um pouco mais do lado do formal. E, galera, praticamente todas as ocasiões. Perfume que eu diria que não apresenta grande desafio. Não é um perfume difícil de encarar, desafiador, difícil de agradar. Ele é relativamente fácil de agradar. Principalmente para quem gosta de fragrâncias frutadas. Não tem aquela cara, aquele peso da perfumaria árabe. Não é muito especiado, não é muito carregado em resinas. Não temos aqui madeira de oud. Que é uma madeirada bastante esfumaçada, encouraçada, medicinal, animálico. Não temos todo aquele peso incensado. Que é característico de alguns perfumes árabes. Então, eu considero um perfume bom. Para quem quer conhecer a perfumaria árabe. Começar, por exemplo, com perfumes como Sharaf The Club. Como Fakar Black. Como Club Denouy Intense Man, na versão hoje de toalete. São perfumes que eu indico para a galera conversar na perfumaria árabe. Salvo ou de parfum também, na Maison Alhambra. Perfumes que seguem a vibe de outros mais conhecidos. E que entregam qualidade de matérias-primas. E, principalmente, custo-benefício. Antes de falar sobre custo-benefício. Performance. É um perfume na concentração. Extrato de Parfum. Está escrito aqui na caixa. Extrato de Parfum CML. Porém, eu acho que ele fica devendo um pouco nessa questão de performance. Levando em consideração a concentração de essências que a marca promete. Na minha pele, ele fixou ali entre 7 e 8 horas, aproximadamente. E projetou de maneira moderada por 1 hora. Não é um perfume bombástico. Não é aquele tipo de perfume baladeiro que você passa, o rastro fica. Que todo mundo ao redor vai sentir teu cheiro. Que você entra em uma sala e ele domina o ambiente. Não é. Como eu disse, ele apresenta essa vibe um pouco mais elegante. Essa nota floral confortável. É um perfume ideal para quem trabalha, por exemplo, em escritório. Que você vai usar um perfume que não pode incomodar as pessoas que trabalham ao teu redor. Você tem que usar um perfume que te mantenha perfumado. Que te mantenha cheiroso. Porém, com certa descrição. Para você não ser muito esparafatoso. Esse perfume atende perfeitamente a isso. Agora, se você quer uma fragrância extremamente chamativa. Muito potente. Muito bombástica. Pode ser que você se decepcione com esse aspecto aqui. Principalmente se você levar em consideração o que está escrito na caixa. Extrato de parfum. Se você ler ali. Ah, extrato de parfum vai fixar e projetar muito. Não é isso que eu senti aqui, tá? Não estou dizendo que é um perfume ruim. Mas, na minha pele o desempenho ficou mais para o moderado. Do que para o excepcional. Do que para o absurdo. Agora, sobre custo-benefício. Esse é um ponto muito positivo sobre essa fragrância. Eu estou com o site aqui da loja parceira. Luxo Oriental Perfumes. Ele custa R$339,90. Porém, com o cupom de desconto. Eu acho que ele fica na casa dos R$330,00. Um perfume que lembra outros doces. Que custam entre R$2,00 e R$3,00. A depender do volume do frasco. Custa R$300,00. Ou seja, ele custa ali uma fração do preço dos perfumes de nicho. Entrega um cheiro muito parecido. Tem um vídeo aqui no canal, por exemplo, onde eu conhecendo o perfume Rassivar. Galera, lembrou muito. Lembrou muito desde a saída. Sendo que o Rassivar fica bem mais terroso. Eu ia dizer um pouco mais. Mas fica bem mais terroso na secagem. Só que essa saída com abacaxi aqui. Muito parecida. Muita qualidade de matérias-frimas. Muita versatilidade. Agradabilidade. Elegância. Então, eu acho que vale muito a pena. R$330,00. Preço de perfume nacional ali. Por exemplo, perfume de daria The Blend. Perfumes Malbec Signature. Perfumes de daria Zaha. Então, eu acho que é muita qualidade. Uma apresentação muito bonita. Para você deixar exposto aqui na sua prateleira. Você pode deixar, por exemplo. Aqui na minha, eu geralmente deixo assim. Eu deixo ele exposto assim na prateleira. Eu não deixo só o frasco. Eu deixo assim. Então, fica muito legal. Muito bonito. Então, eu acho que vale muito a pena. E se você está procurando perfume Assinatura. Gosta de fragrâncias frutadas. Deixo minha recomendação para você. Sharaf The Club Zimaya. Essa foi minha resenha completa sobre esse perfume. Agradeço a quem ficou comigo até o final do vídeo. Peço novamente, se inscrevam aqui no canal. Deixem like. Ativem o sininho de notificações. E me acompanhem também nas redes sociais. Através do arroba Cheiro Tóxico. Que lá tem conteúdo diário. As principais promoções. Cupons de desconto. Caixinha de perguntas. Lives e muito mais. Beleza? Tamo junto. Fui!